Em uma cratera, ameaça engolir casas e até trecho de rodovinha Anápolis. Confere. O buraco é gigante e tem aproximadamente 30 metros de profundidade. Ele está no quintal dessa casa, às margens da GO 222, em Anápolis. Aqui moram dona Josina, de 70 anos, o marido dela e os netos. A água das chuvas vem abrindo o buraco há pelo menos três anos. Tem 20 anos que eu moro aqui nessa beirada aqui. Era lisinho, não tinha morro, não tinha buraco, não tinha nada. Mas aí por causa da água que vem da Santa Cecília para cá, vai caindo e vai virando erosão. E essa erosão tem três anos que ela está aí desse jeito aí. Mas cada ano vai piorando mais, né? Os netos da dona Josina costumam brincar no quintal e alguns animais já caíram no buraco gigante. A erosão tem tirado noites de sono da família. A preocupação é que o buraco chegue até a casa dela. A senhora já tentou entrar em contato com a prefeitura, com o estado, para resolver isso aqui? Não, eu só falei com os rapazes da prefeitura que trabalhavam na BR. Eu falei com eles, você não vai ver esse buraco aqui não? Aí eles falam assim, não, na semana que vem a gente vem cá, já dá a entrada já para trabalhar aí e fazer aí. Aí eu trouxe uns dedos aqui, mostrei, exoiou. Falou, não, realmente está muito feio. Mas daqui para a semana que entra, até a outra semana, nós estamos aqui para arrumar. E isso tem três anos, nunca mais não volta. Fala que vem, vem, vem e não volta. A erosão fica próximo da GO 222, que dá acesso às cidades de Goialândia e Nerópolis. Por aqui passam muitos carros e caminhões grandes. E a preocupação é que com o período chuvoso, essa erosão continue avançando até chegar no asfalto. E eu tenho medo muito de noite, caminhãozão bem pesado, passar com tempo de chuva. E esse trem de lisar para cá, vai morrer gente aqui nessa erosão aqui, igual já caiu um carro ali. A única coisa que a dona Josina e os moradores da região querem é que o problema seja resolvido. Pelo amor de Deus, viésse de dar um jeito nesse trem aqui, que esse trem aqui está muito feio. E eu estou muito cansada e perturbada com esse trem aqui. Como não, né, dona Josina? Tem que ficar perturbada mesmo, com medo que aconteça alguma coisa. Está engolindo praticamente as casas, até a rodovia a gente viu ali. Olha a situação dos moradores da região, medo, se cai um temporal, agora a gente começa um período chuvoso. Como que continua nessa casa? E a prefeitura tem que fazer alguma coisa para retirar o pessoal dali também, colocar em outro lugar mais seguro. A prefeitura de Anápolis disse que está acompanhando essa situação e a gente também vai acompanhar, porque com as chuvas, com a chegada das chuvas, a situação acaba ficando muito mais perigosa do que já está. O tamanho dessa erosão, gente, muito grande. Como que deixou chegar até esse ponto? O tamanho dessa erosão, gente, muito grande.